outra coisa galera também outra coisa aí é por exemplo aqui na nossa região a estarrafa padrão aqui da gente é tudo com 12 palmos até 14 palmos de 14 palmos para baixo aqui onde a gente aqui na minha região do mora aqui é tudo assim estava feito vai só dar até mais ou menos 14 palmos é então é isso veja a tarrafa daqui de 14 palmos vai dar mais ou menos que vai dar mais ou menos três metros e meio três metros e meia a tarrafa então aqui vai dar é a roda que a gente quer a gente tem que fazer ele com 39 malha no olho colocando 13 acréscimo de roda e colocando aqui 25 nem 25 carreira descendo na vertical de acréscimo 25 carreira mais ou menos e e se você galera vou fazer uma tarrafa grande de 5 é 5 metros é 4 metros e meio de 17 18 20 palmos você tem que começar sua tarrafa fininha galera você tem que começar com pouca malha aqui em cima com pouca malha aí muito pode dizer não mas vai ficar fone fica não galera fica fone não fica fone se você for começar com pouca malha aqui cima pouca malha e botar pouco acréscimo e for fazer uma tarrafa pequenininha aí sim vai ficar fone não mas se aqui você for falar começar uma tarrafa fininha por exemplo você começar aqui com 26 malha e coloca 12 acréscimo pulando de 3 em 3 12 acréscimo então ela vai descer fininha 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 até chegar mais ou menos quatro metros e meio cinco metros e meio aí galera é aí vai ficar uma tarrafa boa tarrafa legal se abre todinha eu garanto a você e vai ficar boa na hora que você for lanciar porque porque o plano vai ficar pouco pano aqui na mão olha para você segurar para lanciar se você for fazer uma tarrafa grande quatro metros e meio cinco metros e meio vou começar com 50 malha no olho uma malha sei você começa aí com até até 39 mesmo 30 e 39 malha colocar 15 acréscimo ou 13 de roda eu vai ficar muito aquela tarrafa cheia vai ficar aquela tarrafa cheia não digo nem muito a malha sei mas se você for fazer uma malha quatro malha cinco vai ficar aquele cheona na mão assim é para você lanciar vai ser meio complicado a malha seis ainda fica razoável ainda galera sabendo um esticar direito a tarrafa para ficar bem esticadinha aí fica uma tarrafa boa ainda viu mas eu aconselho a vocês aí que tá começando aí agora aí fazer tarrafa e quer fazer uma tarrafa longa tarrafa grande né 17 palmo 18 é quatro metros e meio cinco metros eu aconselho a vocês começar com pouca malha em cima começar aí mais ou menos aí fazer com 36 malha e colocar 12 acréscimo pulando de três em três malha um acréscimo e tercendo a tarrafa todinha aí é isso aí galera que eu falo para vocês aí já aqui as a tarrafa daqui é tudo de três metros três metros e meio dois e meio aí a gente começa assim 30 e 9 e coloca 13 acréscimo de roda e 20 e 25 carreira de 22 a 25 carreira de acréscimo né é na vertical descendo para chegar o tamanho que a gente quer às vezes também a gente começa até com mais malha aqui 45 malha coloca 15 acréscimo para roda da tarrafa embaixo fica roda legal né quando chegar o tamanho que a gente quer então é isso aí galera é várias coisas aí que a gente tem que observar aí nas quando for fazer sua tarrafa né mas também cada um tem sua forma de trabalhar cada um tem seu jeito de fazer cada um faz um jeito diferente aí né e cada um trabalha do jeito que sabe né do jeito que eu aprendi foi dessa forma dessa forma aqui tem gente que já aprendeu de outra forma mais melhor então é isso aí galera eu não tenho que criticar ninguém aí eu também eu não sei eu tô aprendendo que cada dia a gente aprende uma coisa nova né cada dia a gente vai aprendendo mais também eu não sei muito não galera mas graças a deu ainda as tarrafas que eu faço eu pego peixe vou pescar pego peixe é vendo tem vários cliente aqui galera que encomendam tarrafa mim também compra tarrafa mim aí nunca reclamaram das tarrafas não as tarrafas se abre todinha tem um vídeo mostrando aí no meu canal se abre todinha o olho dela casa no chão mesmo se abre todinha fica assim ó no chão a cola no chão mesmo tem um vídeo aí no canal e mostrando aí então é isso aí é mais uma vez aí galera deixa seu like no vídeo aí se gostar se não gostar também pode deixar o dislike é deixa seu like no vídeo se gostar se inscreve no canal aí você se não for inscrito quem for inscrito também um forte abraço e para todos vocês que tá assistindo aí galera e você não dá notificação e é assim galera tem vários conteúdos